Para começar a comparação, o iPhone 8 Plus é um smartphone com internet 4G com entrada para somente um chip e o Wi-Fi rápido, com 15,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 202 gramas. Por sua vez, o Moto G52 é um aparelho com internet 4G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 169 gramas. Na parte da frente, o iPhone 8 Plus tem tela de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do G52, temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 8 Plus, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G52 traz câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 8 Plus foi lançado com o sistema iOS 11 e processador hexa-core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o G52 veio com Android 12 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 2691, o iPhone 8 Plus tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o G52 conta com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do iPhone 8 Plus são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica e o zoom óptico de duas vezes na câmera traseira, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do G52 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o iPhone 8 Plus pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o G52 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho